No vídeo de hoje eu fiz uma mega estratégia pra ganhar o Guerra. Sim, galera, eu estou seriamente tentando ganhar esse Guerra e eu vou fazer de tudo. Essa estratégia consiste em ir até pra outra dimensão. É, galera, vocês vão ver eu tentando notar contra o Dragon Dragon. E se não for o suficiente, eu vou para o Nether. Então assiste o vídeo até o final e veja o que aconteceu. E se vocês estão torcendo para eu ganhar, digita fome. Eu vou ficar sabendo quem tá torcendo pra me ganhar ou não. Então bora pro vídeo que o vídeo tá muito massa. É nóis! Bom, rapaziada, antes de começar o vídeo eu quero fazer um apelo pra vocês. E o que acontece? Por favor, não pula essa parte, mano. Acontece que o meu fone acabou de quebrar e eu não tô mentindo. Eu vou deixar uma foto aí. E só tá um lado funcionando. E tipo, esse Guerra ele é valendo 300 reais. E com 300 reais eu já consigo comprar um headset novo. É só falar, nossa, crazy, mas por que você precisa de um headset de 300 reais, de um fone de ouvido de 300 reais? Galera, é porque eu acredito em meus próprios vídeos. Então eu preciso de um fone bom pra editar meus vídeos, pra sincronizar a música certinho, não deixar atraso no áudio, conseguir arrumar as batidas com a edição e etc. Então pros vídeos terem qualidade e eu ter um vídeo bom, eu preciso de um fone bom. Porque quanto melhor for meu fone, melhor eu vou conseguir editar os vídeos. Então por favor, me dê muita dica sobre essa addon. É sério, eu preciso aprender a jogar essa addon. Porque mano, eu tenho que ganhar esses 300 reais pra ter um fone novo. Ou sei lá, mano. Pô, eu vou... Eu vou na esquina pra ver se eu consigo ganhar um fone. Mas é sério, tipo, eu preciso de um fone novo. Porque eu não tô aguentando mais escutar só de um lado, cara. Tá horrível. Eu não consigo mais ficar escutando só de um lado do fone. Então, me ajudem, por favor. Eu bora pro vídeo, é sério, mano. Que vergonha, é nóis. Beleza, rapaziada. Mais um dia de guerra. E bom, eu vou tentar zerar o Mine hoje. Vocês comentaram que zerando o Mine, talvez eu conseguiria ter 45 de level. Mas eu acho que não. Acho que não é possível. Até porque eu joguei em off e zerei o Mine e não deu certo. Então eu vou tentar zerar o Mine agora. Agora não, né? Porque antes eu tenho que abrir as Lux e ver se eu vou ter a sorte de conseguir pegar o portal. Se eu não pegar, tentar ir chorar. Vou ficar farmando e ficando cada vez mais forte, tá ligado? Mas eu vou tentar. E, cara, eu tenho 60 Lux, tá ligado? Então eu posso ter a sorte. Beleza, eu vou continuar abrindo essas Lux aqui. Mas tem que vir alguma coisa referente ao portal do fim, cara. Olha o Tend. Olha o tanto de Lux que eu tenho. Sempre vem, cara. Cara, se não der, eu vou pro Nether, tá ligado? Que aí pelo menos no Nether eu consigo farmar XP. Beleza, peguei isso aqui que é bom pra ir pro Nether. Aí, peguei GG. O diamante é bom também pra pegar XP. Ó, tudo de pegar XP eu tô pegando, rapaziada. Uh, praço de XP. 35, GG. GG, galera, tô level 4. Cara, até agora na área do Tend, mano. Mas mais fácil de XP. Beleza, tenho 6 Lux. Bom, não veio nada. Bom, já que não veio nada, galera, vou pegar level desse jeito aqui, ó. Pronto, já peguei todas as coisas que dão XP e agora eu vou pro Nether. Ah, beleza, fiz uma a menos. Tá, agora eu vou pro Nether. Galera, só vou pegar alguns blocos aqui porque eu não sei se o que eu tenho é o necessário pra voltar. E eu não quero ficar pra sempre aqui no Nether. Só que antes eu vou ter que voltar. Eu deixei meu negócio de comida lá aqui na caverna. Rapaziada, pelo visto eu perdi a minha Shulker. Então eu vou ter que subir. E se eu for pro Nether eu vou lá de cima, tá ligado? Mas eu vou ter que pegar as coisas pra me alimentar. O problema é, rapaziada, eu esqueci que andar de barco gasta energia. Então eu vou ter que achar um muito rápido. Tá, rapaziada, achei barco. Amém. Putz, mas a maioria já foi quebrada. Tá, eu vou ter que arriscar e ver se deixaram alguma comida pra trás. O ruim é que navegar gasta energia. GG, esse não. Ninguém veio nesse. GG. Tá, vai ser pegar muita comida e zarpar. Eu vou passar por todos esses barcos só pra pegar comida, hein. Rapaziada, eu vou tentar ir lá pra terra e vou ver se eu já vou pro Nether. Vai, acerte, por favor. Aê, GG. Beleza, eu fiz maior, mas eu acho que dá. Bora. Com muita comida. E eu vou destruir esse portal, rapaziada. Senão eu não consigo voltar. Galera, Farms começa aqui, tá? Na real, eu não vou derrotar esses bichinhos aqui, não. É muitos hits pra pouco XP. Pô, derrotar porco zumbi é mó GG, galera. Eles não XP pra caramba. Pô, esses bichinhos aqui também é GG, hein. Olha o tanto de homem porco zumbi. Pô, galera, Nether dá XP, só que eu achei que seria mais, hein. Tá vindo bem pouco XP. Me decepcionei um pouco. Tá, esse bioma aqui é bom. Esse bioma é onde tem aqueles porcão. Talvez aqueles porcão dê muito XP. Nossa, mas nem porco eu que tenho, galera. Que decepção, hein. Caraca, tá realmente difícil de formar no Nether. Galera, achei algo interessante. Essa torre. Isso aqui é muito interessante. GG. Vou até pegar esses ouros. Eles não tão dando XP. Mentira. Eles não tão dando XP. Pô, então nem vou ficar aqui. Perderam meu tempo. Pegar esse baú aqui e zarpar. Vou transformar tudo em maçã dourada. Aí, saí dessa miséria. Não vou ficar aqui não, mano. Nossa senhora, você não tá dando XP. É inútil. Achei. Esse bioma aqui é perfeito. Rapaziada, eu achei outra daquela, mas não achei a torre. Eu queria achar a torre. Vou continuar procurando. Galera, achei a torre. Eu tô tentando negociar com o Tenshi. Que o Ine derrotou ele. E eu quero ver se o Ine tem haki, tá ligado? Bom, se tiver haki, eu começo a ter umas dúvidas. Pra mandar bem real. Galera, tô começando a tomar dano de alguma coisa. Esse bicho dá dano. Oxi. Caraca, que negócio estranho. Esse bicho dá dano. O Wither dá dano, véi. Tá, mentira que esse bicho não tá dando XP. Ah, tá. Só alguns deles estão dando. Mas vamos saber agora que o Wither tá... Nossa, que doideira. O Wither dá dano. Cara, eu vou deixar lá o... Ele falando sozinho. Até porque o Tenshi tá querendo demais, né, mano? Falei que eu dava uma fotologia pra ele em troca de uma informação. Uma informação ele não quer. Ele quer mais do que isso. Então, bom, problema dele. Cara, quebrei três luck e não veio nada. Que estranho. Eu vou ficar farmando aqui, então, ó. Dois mil anos depois. Braseada, eu juro pra vocês, mano. Eu já tô aqui faz uma hora. Eu tô no level... Olha ali, meu estilo 90 e poucos. Eu tô no level 43, tá ligado? Bom, o Inês já tá querendo fechar o mapa. Ele acabou de me ligar, portanto, se já acabou o meu vídeo. Eu não vou farmar mais, não. Eu vou deixar, tipo, aqui no level 45 e vou ver se eu consigo falar com o Wesley. Se eu falar com o Wesley, é bem GG, tá ligado? Eu já compro o meu haki. E eu tô usando essa farm aqui. Eu não tava usando antes porque ela é lenta, mas eu tô usando ela agora. Porque ela dá mais dano, então eu tô dando hit kill aqui nos bichos. E é praticamente isso, tá ligado? Antes que falem que eu roubei aqui o XP e etc. Porque todo mundo gosta de me acusar de roubo nesses guerras aí. Eu só quero falar pra vocês, rapaziada. Bom, nem OP eu tenho, tá ligado? Nem OP eu tenho, cara. Então, eu tô aqui no full crew, tá ligado? Jogando na humilda. Agora é uma hora da manhã. Eu nem jantei. Eu tô tentando pegar 45, mano. Sim. Tô aqui tentando pegar level 45. Vai aí. Uma hora vai, né, mano? Tipo, uma hora vai até porque eu já tô no 44. Pra faltar um nível. Então, bom. No vídeo de amanhã, provavelmente, vocês vão ver Crazy 1.7 pegando o seu haki. E, bom. É praticamente isso, rapaziada. Ah, e eu quero dicas de vocês, tá? Então, por favor, dêem muitas dicas. Eu preciso muito de dicas. Porque eu quero ganhar 300 reais. É sério, meu fone quebrou hoje. Hoje meu fone quebrou. Eu só tô escutando de um lado. E, bom, esses 300 reais é fazer eu comprar um fone, cara. É praticamente isso. Então, por favor, me dê dicas aí. Bom, muitos de vocês sabem que eu tô pensando em parar de postar o Guerra aqui nesse canal. Mas o que vocês não sabem é aonde vai sair os vídeos do Guerra. Porque eu não pretendo parar de gravar o Guerra e participar. Só não vai sair aqui nesse canal. Eu sei que vocês estão confusos. Mas eu vou explicar agora, nesse exato momento. Os vídeos do Guerra vai começar a sair aqui no meu canal secundário. O Crazy 1.007. Então, caso vocês gostem de ver a minha visão do Guerra. E ter outros vídeos de PVP e etc. Bom, inscreva-se no canal Crazy 1.007. Que vai ter vídeo toda semana. E eu conto com todos vocês. Então, até o próximo vídeo. É nóis! E aí E aí E aí Tchau.